Foram os visitantes que abriram o placar ainda na primeira etapa com o Passamane. Depois, Canabarro empatou. Sinuê virou o jogo e marcou ainda 3x1 para o Marreco, fechando o primeiro tempo. Na segunda etapa, Aco descontou para o Tubarão e Serginho empatou. Em uma noite inspirada, Pedro Rei colocou o Marreco novamente à frente. E no último segundo de jogo, Canabarro fechou o placar em 5x3 para o Marreco. Infelizmente, nós entramos massacrando, perdemos 2, 3 gols ali, o que podia fazer a diferença. Mas, reverter uma vantagem, não está nada a ganho. Nós temos que trabalhar, concentrar, fazer uma boa viagem para chegar lá e buscar esse resultado. O jogo da volta está marcado para o próximo sábado em Santa Catarina. O Marreco joga pelo empate no tempo normal para avançar para as quartas. Se perder, o time beltronense terá que ganhar na prorrogação para seguir na disputa.